Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado iluminei E entrei O meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como a pergunta por onde andei Eu falei Eu falei Por onde andei Não deu para ficar Porque aqui Aqui é o meu lugar Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Sem saber Eu voltei 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 Tchau, tchau.